Uma das coisas mais interessantes sobre o nosso mundo é a recente onda de descobertas que estão sendo feitas constantemente. Considerando o fato de que nosso planeta existe há milhões de anos, a oportunidade de saber mais sobre ele é sempre intrigante. Recentemente, surgiram muitas teorias sobre raças de seres humanos que existiam muito antes de entrarmos em cena. Especificamente, historiadores e até mesmo teólogos postularam a existência de gigantes que vagavam pela Terra há milhares de anos. Embora o júri pareça não ter se pronunciado sobre isso, uma descoberta recente tornou essa afirmação ainda mais forte. E isso pode mudar nossa percepção da Terra para sempre. Contaremos a você tudo sobre isso, então relaxe e vamos lá. Cadáver gigante encontrado em um túmulo iraquiano Anos atrás, surgiram relatos detalhando uma descoberta incrível no Iraque que chocou a todos. De acordo com os relatórios, exploradores e arfeólogos alemães liderados por Georg Fassbinder descobriram uma tumba antiga em 2003 que eles acreditam ter pertencido a gigantes que vagaram pela Terra há séculos ou até milênios atrás. Como você poderia esperar, esses pesquisadores não se contentaram em descobrir apenas algo pequeno. Eles tinham que ser grandes. A tumba acabou sendo vasculhada e os exploradores supostamente descobriram os corpos de gigantes enormes e os enviaram a laboratórios para testes, e talvez para uma boa e velha datação de carbono. No entanto, desde que esta descoberta aconteceu, parece que não se falou muito sobre ela e todos a mantiveram em segredo. Como era de se esperar, a descoberta foi objeto de alguma controvérsia. De quem era a sepultura? E há outras como essa? Embora a resposta ainda seja escassa, vamos tentar analisar as coisas para ver se conseguimos juntar todas as peças. Rei Gilgamesh Uma das teorias mais importantes sobre esse achado arqueológico é que a tumba pertenceu ao mítico rei Gilgamesh. Talvez você conheça Gilgamesh do filme Marvel, Eternos, mas embora o personagem do filme tenha sido excelentemente retratado por Meg Dong-siok, o personagem mítico tem na verdade raízes muito longas. Mas Gilgamesh é protagonista da epopeia de Gilgamesh, uma história que muitos acreditam ser a mais antiga já escrita na história da humanidade. Na história, Gilgamesh foi descrito como um gigante de 17 pés de altura. Até mesmo The Great Kali não tem nada a ver com esse cara. Segundo consta, ele era filho de um rei sumério de uma deusa da Mesopotâmia, e acabou governando a terra de Uruk, que mais tarde se tornou o Iraque. Portanto, é possível que ele tenha sido enterrado em sua cidade natal e que seu corpo tenha sido descoberto em 2003. De qualquer forma, Gilgamesh era essencialmente um semideus. Em seu reinado, ele travou guerras contra seus inimigos e, às vezes, agiu como um tirano por seu povo. Não é de se surpreender, considerando que ele tinha a força divina e podia fazer praticamente tudo o que quisesse. Na epopeia de Gilgamesh, diz que os deuses finalmente ouviram os gritos do povo de Gilgamesh. Esses homens tinham que viver com medo de seu rei todo-poderoso e queriam um salvador. Então, Anu, o rei dos deuses, usou argila e seu próprio cuspe para criar Enkido, um homem selvagem que basicamente desafiaria Gilgamesh em uma competição de força. Quando Gilgamesh e Enkido acabaram se enfrentando, foi bastante épico. Os dois homens tinham força divina e, segundo consta, o duelo durou dias. No final, porém, Gilgamesh ainda conseguiu vencer. Esse cara era como o exterminador dos Uruks, ou algo assim. E apesar da vitória, Gilgamesh teria ficado tão impressionado com Enkido que, mais tarde, eles se tornaram amigos. Ei, o jogo reconhece o jogo, não é mesmo? E, de fato, quando Enkido acabou morrendo, Gilgamesh ficou tão abalado que basicamente se tornou um filósofo. A morte de seu amigo fez com que ele questionasse o significado da vida e o valor de todas as realizações humanas, já que todos nós acabaremos mortos um dia. A morte de Enkido também fez com que Gilgamesh se tornasse uma pessoa melhor. Ele abandonou todo o seu orgulho e partiu em uma busca épica para encontrar o sentido da vida. E, com sorte, até mesmo derrotar a morte. Esse cara era tão durão que sua missão secundária era derrotar a morte. Quero dizer, é claro, é apenas a morte, não é? E quão difícil poderia ser? Era o túmulo de Gilgamesh? Não sabemos exatamente como Gilgamesh acabou morrendo, mas o ponto aqui é o seguinte. Por muitos anos, todos acreditaram que a hipopeia de Gilgamesh não passava de um conceito literário e que o antigo rei provavelmente nem viveu. No entanto, tudo mudou quando Fassbinder e sua equipe fizeram essa descoberta. De acordo com a equipe, parecia que o túmulo que eles descobriram realmente havia pertencido ao antigo rei de Uruk. Fassbinder acrescentou que a descoberta foi realmente possível graças à tecnologia moderna. É interessante notar que a equipe de exploradores não viu apenas o local do enterro. De acordo com Fassbinder, a equipe descobriu mais de 100 mil hectares de terras e propriedades, muitas das quais foram descritas na hipopeia de Gilgamesh. Ele também afirmou que encontraram casas e propriedades babilônicas espalhadas pela área, todas enterradas no subsolo por milhares de anos. Onde estão os corpos hoje? Curiosamente, é aqui que a história meio que se cala. Fassbinder e sua equipe afirmaram que realmente encontraram Gilgamesh e provas conclusivas de que toda a hipopeia era real. Mas o que aconteceu com tudo isso? O encobrimento da guerra do Iraque. Bem, uma das principais teorias é que as escavações do local foram interrompidas por causa da guerra do Iraque. De acordo com algumas fontes, a guerra no Iraque começou com cerca de um mês depois que Fassbinder e a sua equipe foram ao país e descobriram a tumba. Portanto, eles não tiveram tempo suficiente para escavá-la e levar os objetos que encontraram. E quando o conflito no Iraque começou, a maioria dos artefatos acabou sendo destruída. Os extremistas que acreditam nisso também afirmam que toda a razão pela qual o governo dos Estados Unidos iniciou a guerra do Iraque foi para que eles pudessem entrar no local e praticamente limpar todo o sítio arqueológico. O que nos leva à teoria do super soldado. Outra teoria é que esses itens foram realmente escavados, mas o governo dos Estados Unidos e a elite global praticamente os esconderam de nós. Alguns acreditam que o governo está atualmente realizando testes de DNA no cadáver com a esperança de reencarnar a raça de gigantes que já andou na Terra, ou no mínimo, ver se eles podem ser cruzados com humanos. Corey Goode, um youtuber e investigador, é um dos maiores defensores dessa teoria. Em um episódio do programa Cosmic Disclosure, que já foi retirado do ar, Goode afirmou que há câmaras de Stasi com essas criaturas gigantes em todo o mundo. Não sabemos se o governo as está usando como possíveis locais de teste para algum tipo de projeto de super soldado, ou se está apenas preservando-as como parte da história humana. A conexão com Nimrod Como eu disse anteriormente, a descoberta desses gigantes em suas tumbas chamou a atenção de muita gente, e há tantas teorias sobre o que poderia estar acontecendo quanto os próprios gigantes. No entanto, embora muitas pessoas tendam a pensar que esse pode ter sido o local de descanso final de Gilgamesh, nem todos acreditam nessa teoria. Os detratores da teoria original afirmam que nunca foi provado que Gilgamesh realmente existiu. É impossível que a tumba tenha pertencido a ele. Em vez disso, essas pessoas, muitas das quais são teólogas, acreditam que, na verdade, era Nimrod, um personagem da Bíblia que também era relativamente famoso por sua força e ambição. Portanto, para aqueles que talvez não saibam, Nimrod era, na verdade, um personagem da Bíblia. Não se fala muito sobre ele nas escrituras, embora se diga que ele veio da linhagem de Cush, o neto de Noé, que construiu a arca que salvou a humanidade depois que Deus decidiu destruir a terra com água. Diz que Nimrod era um homem poderoso e um caçador. E, de acordo com a Bíblia, ele também foi um rei em algum momento. No livro de Gênesis está escrito que os reinos de Nimrod se estendiam por Babel, Erek, Uruk, Kalnev e a terra de Sinar, na Mesopotâmia. Isso implica que ele fundou essas cidades ou as governou de alguma forma. Você notou algo aqui? Uruk? É, eu também achei. De qualquer forma, outros relatos bíblicos também ligam Nimrod à construção da Torre de Babel, a enorme e longa torre que, segundo se diz, se estendia até o fim e depois que a humanidade quis alcançar os céus e falar com Deus e seus anjos. Todos nós sabemos como foi essa história. Deus esmagou a torre e fez com que todos os cidadãos de Babel falassem línguas diferentes, essencialmente dividindo-os de uma vez por todas. Você deve observar que a Bíblia, na verdade, nunca afirmou que Nimrod foi o responsável pela construção da Torre de Babel. As insinuações vieram principalmente de estudiosos e outros especialistas, que acreditam que o rei foi de fato aquele que tentou desafiar Deus e ser igual a ele. Flavius Josephus, um estudioso romano do primeiro século, escreveu sobre Nimrod. Ora, foi Nimrod quem os incitou a tal afronta e desprezo a Deus. Ele era neto de Khan, filho de Noé, um homem ousado e de grande força de vontade. Ele os persuadiu a não atribuir o fato a Deus, como se fosse por meio dele que eles fossem felizes, mas a acreditar que foi a sua própria coragem que lhes proporcionou essa felicidade. Muito bem, chega de aula de história. A questão é que muitos estudiosos fizeram especulações sobre a identidade dessas pessoas e a sua conexão com a tumba que foi encontrada em 2003. Primeiro, alguns realmente acreditam que Nimrod era Gilgamesh. Ambos os homens eram incrivelmente arrogantes e pareciam ter alguma desavença com Deus em sua época. Da mesma forma, suas mortes não foram claras. Ninguém sabe exatamente como Gilgamesh morreu. Nem sabemos como Nimrod conseguiu chegar ao seu fim. Considerando as semelhanças entre eles, bem como seus físicos incrivelmente fortes, é possível argumentar que Nimrod e Gilgamesh eram a mesma pessoa. Ou talvez, a pessoa que escreveu a epopeia de Gilgamesh tenha usado Nimrod como forma de inspiração. Poderia ser o túmulo de Nimrod? Então, a pergunta que fica é, será que a sepultura encontrada em 2003 poderia pertencer a Nimrod? Bem, não é provável, mas há definitivamente alguma credibilidade para esse fato. As pessoas que acreditam nisso argumentam que Nimrod era realmente real, ao contrário de Gilgamesh, que até agora não foi provado que era real. De acordo com eles, a representação de Uruk na epopeia de Gilgamesh foi baseada no local real, que de fato existiu. Portanto, como se diz que Nimrod era o governante da Terra, é possível que o túmulo descoberto pelos pesquisadores alemães realmente tenham pertencido a ele? Sinceramente, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Por que os criadores do túmulo não colocaram uma placa na entrada para que todos soubessem de quem se tratava? Quer dizer, se Fesbinder e sua equipe tivessem chegado ao túmulo e ele simplesmente dissesse aqui jaz o rei Nimrod? Ou, olhe para dentro para ver Gilgamesh, o homem mais malvado que já andou na Terra? Não precisaríamos entrar nessas discussões. Outras descobertas gigantescas e alucinantes. Agora você pode pensar que a descoberta de Gilgamesh ou Nimrod, ou quem quer que seja, esteja nessa caixa, e seria única. Mas é aqui que você está enganado. Ao longo dos anos, tivemos muitas descobertas que essencialmente confirmaram a existência de gigantes que realmente viveram entre nós. Muitas dessas raças gigantes viveram há centenas ou milhares de anos, portanto, podem até ser anteriores a algumas culturas que estão prosperando atualmente. A descoberta da caverna de Lovelock Uma das mais importantes descobertas de gigantes na memória recente foi a descoberta da caverna de Lovelock. De acordo com historiadores, em 1911, dois mineiros chamados David Pug e James Hart foram contratados para procurar guano de morcego na caverna Lovelock, em Nevada. O produto era um ingrediente importante na fabricação de fertilizantes, portanto, era muito provável que os homens tivessem sido contratados por uma empresa de fertilizantes ou por um fazendeiro. De qualquer forma, o que parecia ser uma busca rotineira logo se transformou em uma das descobertas arqueológicas mais importantes à medida que Pug e Hart se aprofundaram na mina. Eles descobriram mais de 40 esqueletos humanos que, segundo eles, haviam sido mantidos ali como parte de algum tipo de ritual de sepultamento. Quando os esqueletos foram trazidos para fora, descobriram que eram incrivelmente grandes. E, por grandes, quero dizer realmente grandes. Os arqueólogos explicaram que os esqueletos da caverna foram encontrados com cabelos vermelhos, e significa que, muito provavelmente, eles não eram nem mesmo nativos americanos que poderiam ter vivido ali antes. A maioria dos ossos que foram descobertos se perderam no tempo. No entanto, alguns foram preservados e ainda estão lá. Inicialmente, porém, as descobertas foram bastante limitadas. Pug e Hart só viram os esqueletos e os apresentaram às autoridades locais na época, mas quando a notícia de 19 descoberta acabou sendo divulgada, a atenção foi rapidamente atraída para esse local. Na primavera de 1912, L.L. Loud, funcionário do Museu de Antropologia da Universidade da Califórnia, acabou sendo enviado à região para fazer outras descobertas. Ele escavou a caverna Lovelock e descobriu que ela continha uma grande quantidade de itens. Loud, encontrou mais de 100 mil itens na caverna. Embora ele também não tenha mantido um registro oficial dos itens que viu, vários deles eram realmente fenomenais. As origens de Seteca Ao longo dos anos, muitos questionaram de que raça esses gigantes poderiam ser. Alguns acreditam que eles poderiam ser os Seteca. Alguns acreditam que eles podem ter sido também isso, ou uma tribo lendária da história Paiute, que, segundo eles, diziam ter cabelos vermelhos e eram gigantes. Também se diz que esses homens eram canibais. Portanto, espero que o governo não esteja planejando trazê-los de volta. Um relato de uma famosa escritora Paiute chamada Sarah Winnemucca Hopkins explicou que o seu povo foi vítima do Seteca por muito tempo. Esses canibais basicamente se alimentavam deles durante anos e anos, e por sua vez decidiram levantar e lutar. Seguiu-se uma guerra entre o povo Paiute e o Seteca, que durou cerca de três anos. Sem mais nem menos, os Seteca foram extintos, com o último deles sendo enterrado na mesma caverna para onde haviam corrido em busca de refúgio. Outra evidência de que esses esqueletos gigantes eram da tribo Seteca é o fato de que arqueólogos e pesquisadores encontraram evidências de queimadas na entrada da caverna Lovelock. Para muitas pessoas, essa é sem dúvida uma história convincente. A descoberta da caverna Lovelock mostra que houve realmente uma raça de humanos que viveu e talvez até tenha ocupado a paisagem americana antes dos próprios nativos americanos, ou no mínimo, na mesma época que os nativos, os construtores de Stonehenge. Se você for à Inglaterra, um dos lugares que talvez queira visitar é Stonehenge. O local é usado principalmente para fins cerimoniais, mas também é uma das atrações turísticas mais populares do Reino Unido. Mas você já pensou em quem construiu Stonehenge? Porque ninguém sabe ao certo. Sabemos que o local foi construído em diferentes estágios, mas nunca soubemos necessariamente quem o construiu. Bem, anos atrás, tivemos alguma clareza sobre eles. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Harvard revelaram em um relatório que as pessoas que construíram Stonehenge praticamente desapareceram logo após a construção. E pior ainda, esses antigos britânicos não deixaram praticamente nenhum vestígio de DNA na população britânica moderna. Portanto, a sua linhagem e raça praticamente desapareceram da face da Terra. O estudo definitivamente causou polêmica. Quer dizer, como você explica o desaparecimento repentino e quase total de uma raça inteira? Ninguém sabe exatamente quem são as pessoas que construíram Stonehenge. Mas, considerando que cada uma das pedras que compõem um marco pré-histórico pesa pelo menos 25 toneladas e tem cerca de 3 metros de altura, temos certeza que esses caras devem ter sido muito grandes. E novamente, e se eles fossem gigantes? O fato de os construtores de Stonehenge terem desaparecido repentinamente tem sido um grande mistério que tem confundido os cientistas há muito tempo. Quero dizer, o que diabos aconteceu lá? E por que essas pessoas desapareceram de repente sem deixar rastros? Para resolver esse problema, podemos encontrar uma pequena pista em 1998. Naquele ano, pesquisadores da Emory University, em Atlanta, analisaram dados de DNA que haviam sido coletados de diferentes populações de DNA. O objetivo dessa pesquisa era rastrear a ascendência dos nativos americanos ao longo da história. E os pesquisadores acabaram categorizando todas as amostras de DNA que obtiveram em quatro linhas. Cada linha representava um caminho de migração diferente do continente asiático entre 20 mil e 30 mil anos atrás. No entanto, os pesquisadores também descobriram que uma pequena parte de amostras coletadas não se enquadravam nos grupos que eles haviam categorizado. Os pesquisadores acreditavam que essa parte poderia ser rastreada até 36 mil anos atrás. E eles tinham uma origem diferente dos outros grupos. Por causa de suas características distintas, os cientistas apelidaram essa linhagem de Alinhagem X. O significado disso é simples. Tem um grupo de pessoas nesse planeta cuja ascendência não pode ser completamente rastreada. Nossos antepassados extraterrestres Então, eu tenho que dizer o seguinte. É quase impossível você encontrar qualquer conjunto possível de teorias sobre as origens humanas sem se deparar com alienígenas. Para onde quer que você olhe, esses caras parecem estar sempre lá. De qualquer forma, nossa viagem para Alien Town nesse vídeo passa por Leipzig, na Alemanha. Em 2011, biólogos liderados pelo famoso geneticista Svante Pavel do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva revelaram que os primeiros humanos realmente fizeram contato e chegaram até mesmo a se acasalar com alguns dos hominídeos mais primitivos. Os pesquisadores coletaram várias amostras de DNA de todo o mundo, agrupando-as por região e até mesmo pela época em que as amostras estavam ativas. Conforme explicaram, eles encontraram provas conclusivas de que os humanos não se acasalavam apenas consigo mesmos. Eles também se acasalavam com outras espécies dominantes, tudo para criar cada um de nós. Ainda mais surpreendente é o fato de que os cientistas afirmaram que também viram traços de outra espécie no DNA humano, uma espécie que até agora ainda não foi identificada. E, para responder à pergunta, o Dr. John Hawkes, antropólogo da Universidade de Wisconsin, realizou uma análise do DNA humano que remonta a vários milhares de anos. Graças ao mapeamento do genoma, o Dr. Hawkes descobriu que a taxa de alteração do DNA nos últimos 5 mil anos foi 100 vezes maior do que qualquer período de 5 mil anos na história da humanidade. As alterações no DNA são normais, mas o que aconteceu nos últimos 5 mil anos que fez com que o DNA humano entrasse em um ritmo acelerado? Os defensores dessa teoria acreditam que a espécie humana não apenas se acasalou com outras formas de vida na Terra, mas também com os seres extraterrestres de além do nosso mundo. Ah, sim! Olá, alienígenas! Estávamos esperando por vocês. Para ser justo, existem diferentes teorias e entendimentos da história que mostram que os humanos não se acasalaram apenas entre si. Por exemplo, os cristãos acreditam que os humanos se acasalaram com anjos que caíram do céu. Curiosamente, esse acasalamento entre humanos e anjos deu origem a, você sabe, gigantes. Olha, eu sei que você está prestes a dizer, lavem eles de novo com essa história de alienígenas, mas parece que há realmente uma quantidade significativa de evidências que mostram que a vida alienígena veio para a Terra ou teve algo a ver com a maneira como nos tornamos o que somos hoje. Quais são as chances de que todos esses caras estejam errados? E o que tudo isso nos diz? A mensagem é bastante clara aqui. Nada pode ser totalmente explicado. Vivemos em um mundo em que muitas coisas são incrivelmente vagas, e até mesmo os mais inteligentes de nós não conseguiram mapear completamente como chegamos até aqui. Desde a descoberta da tumba no Iraque até o início da raça humana, há muitas perguntas que ainda precisam de respostas e que até agora não conseguimos encontrar. E à medida que o mundo continua a se desenvolver, eu tenho certeza de que haverá ainda mais perguntas sem resposta. De tudo isso, eu definitivamente tenho várias perguntas para fazer. Em primeiro lugar, quem diabos era o grandalhão que Fassbinder e seus colegas encontraram nas tumbas? Segundo, Gilgamesh e Nimrod eram a mesma pessoa? Terceiro, os humanos realmente se tornaram desagradáveis com um grupo de alienígenas? Sei que você tem muitas perguntas que gostaria que fossem respondidas de uma vez por todas. Você pode perguntar nos comentários e levantar discussões, ou simplesmente nos dizer o que você pensa. Acho que isso já é o suficiente para um dia só. Então até a próxima. Tchau!